A CIDADE NO BRASIL Um Cayenne, um S e um híbrido. Estamos a falar de cavalos, é um lixo para 400 e quadros. Qual é que vai andar muitas vezes em eletricidade? Obrigado. Vamos lá. Ah, vambora! Vambora! É hoje, é hoje! Olha, digo-te uma coisa, já está lá a fichezinha pronta, já está tudo prontinho. Mas hoje pusei... Olha ali, olha ali, olha cá! Olha cá, olha cá, olha cá, olha cá! Olha como é que eles fazem aqui este brinquedo. E aí, vamos lá! Eu acho que é a primeira vez que me entregam um carro com lance. Mas está top, está top! Olha, espero que tenhas gostado! Já, já, está bem louco, espetáculo, espetáculo! Não, o lacinho, meu, o lacinho está fixe! O lacinho está top, está top! E opa! Claro, claro que, claro que eu já tinha visto o carro, a gente já tínhamos falado do carro e essas coisas todas, mas aqui a surpresa, claro, é o dia que tu vens buscar e depois, pá, o laço, o laço colta mesmo! O laço colta mesmo! Está bom! Top, mano, top! E aí, vamos lá! Há você! Márcio, não é... Mas, pá, agora se tiveras o laço! Há, ha, ha! Há, ha! Não há problema com pressa que a Mónica mata. Bem, ele neste momento está em elétrico. Isto dá para colocares, tu próprio dizeses que és em elétrico, mas só tens 50km de autonomia. Não é aquela coisa sempre, sempre, sempre elétrico. Tem a vantagem, para mim é a vantagem, porque eu acho que ainda não é o momento certo para ter um 100% elétrico, pelo menos para as minhas necessidades. Claro que há pessoas que conseguem ter um elétrico e serve perfeitamente, mas para mim faz-me um bocado de confusão, porque por ver se tem que ir a Lisboa para algumas coisas e não queres estar a fazer esse planeamento que é necessário quando tens um carro 100% elétrico. São opções e cada pessoa tem a sua necessidade. Para mim, o híbrido é a solução ideal, mas há elétricos já que fazem autonomias muito interessantes. Tens, por exemplo, a Tesla. A Tesla já faz autonomias muito, mas muito interessantes. E pronto, agora vou dar mais um bocadinho. Olá, pai. Olha, já vais ligar isso? Calma. Olá. Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem? Então, já estás a ver filme? Sim. O que é que estás a ver? Estou a ver... Não sei. A idade do gelo. A idade do gelo. A idade do gelo? Sim. A idade do gelo. A idade do gelo, A idade do gelo, A idade do gelo. Esquecimento dos ouροes irás, A idade do gelo. A idade do gelo, A idade do gelo. Bem, olá meus amigos, isto é um vídeo hoje um pouco diferente, porque não é uma análise, não é uma review de um carro, é sim mostrar-te um marco da minha vida, um sonho concretizado, sim, porque a nossa vida deve ser sonhos. Claro que este é um sonho material, ok? Porque o meu maior sonho era uma família muito feliz e é isso, isso eu tenho. Tenho a minha Mónica, tenho o meu Tiago, depois tenho mais um leque de pessoas à volta, tudo isso que faz com que isso sim seja realmente valor. Sonhos altos ou sonhos pequenos, o importante é de fazeres sonhos, porque a partir desse momento vais estar a construir algo muito, muito positivo na tua vida. Era isso, era isso. Muito obrigado a tudo, 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 tudo que vocês também me permitem, fazer aquilo que eu adoro. Eu estou neste momento aqui, estou nesta mesa porque vocês estão aí desse lado. A minha gratidão é gigante para contigo desse lado. Sim, individualmente, tu desse lado, tenho-te a agradecer por estares a acompanhar, mas aqui estou a falar mesmo para as pessoas que realmente gostam de mim, não estou a falar para aquelas pessoas que por vezes vêm por giveaway, não estou a falar para aquelas pessoas que não gostam de mim, mas que estão subscritas, não. Estou a falar mesmo para as pessoas que realmente valem aquilo que nos possa acrescentar de positivo na nossa vida e neste caso, naquilo que eu estou a falar, são as pessoas que estão comigo desde muito tempo. Mesmo aquelas pessoas que conheceram há pouco tempo, mas que realmente gostam de mim, realmente gostam daquilo que eu vou fazendo com muito esforço, sozinho aqui deste lado. Sim, porque há, às vezes há pessoas que acabam por conhecer e dizer, ui, não és tu que faz isso, és tu que faz a timeline, é isto que faz a edição, és tu que faz o vídeo. Sim, eu sou eu que faço tudo, por ver se tem ajuda de alguns amigos. Quando eu faço com a participação de alguém, essa pessoa também está a enriquecer o meu conteúdo, está a enriquecer tudo aquilo que eu vou fazendo aqui para vocês. Eu espero mesmo, mas mesmo, eu estou feliz, não pela chave que eu tenho no bolso, mas estou feliz pela vida que tenho, principalmente, principalmente pelo amor das pessoas que me são importantes. Muito obrigado a todos, sejam felizes, à vossa maneira, seja com isto, sem aquilo, sem. Não interessa. O importante é tu seres feliz. E a definição de feliz, cada um tem a sua. Vá, fiquem bem, um grande abraço, que tenhas um excelente domingo, do fundo do coração, que tenhas mesmo um excelente domingo e vemo-nos na quinta-feira. E... paz, felicidade, saúde. E é isso. Vá, fiquem bem. E curta o domingo. Foi. Calminho, hoje é para... Não, calminho, nada, nada, nada. Bem, vão embora, fiquem bem, como eu costumo dizer no finalzinho dos meus vídeos. Corta.